Pé de Caju Dá Caju há um ano inteiro Pé de Caju Pacerola Limão Limão galego Enxertado, né Pedro? É enxertado, né esse limão? É galego mesmo Galego mesmo? Olha Dá por essa Isso aqui é Abacaxeira Pé de Abacaxi Esse é um pé de mamão Mas já fui cortado no meio Porque ele estava com risco de cair Na casa Em cima da casa Olha, mas ele continua Olha só A broca que deu Olha Aqui Graviola Muitos pés de graviola Banana Banana Eu e Pena Devo comer um cacho de banana Essa semana Esse aqui é manga Nós já chupamos o manga dele Pé dele As frutas aqui Nem precisa se preocupar de comprar Esse aqui é pé de amora Olha Tá muito bonito Ali Mais abacaxi Esse 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 pé aqui É um pé de Urucuri Que fala Olha Tamanho dele Muito alto Rata Um pé de coco E tem a pimenta do reino Olha Como está carregadinho A pimenta do reino Olha Esse aqui Mais um pé de limão Miúdo Esse aqui É pé de açaí Mas não deu açaí ainda não Essa é pimenta Pimenta de cheiro Pimenta malagueta Jambu Que é como se fosse Ah Esqueceu o nome A gente compra aí Para colocar Minha rabada Jambu Esse é um pé de mamão Como está carregada As cuecas de perro Que ele lavou As minhas cebolinhas Olha Majericão Pimenta de cheiro Pimenta de cheiro Está cercado Como é que chama aqui lá? Aqui O que? É Açafrão Aqui E açafrão Pé de banana Banana Nanica Ela já deu Muita banana Ela é gostosa mesmo E tem essa bananeira aqui Que é a banana Maçã Ela está meio fininha Mas Acho que é A cada Sal quente E tem esse pé de coco Tomando Tirando o coco Olha Pé de couve Eu já comi couve dele aqui Oi A chicória Olha Aqui foi seu pai que plantou Aqui foi seu pai que plantou Pé de couve Olha Outro pé de cebola Como está bonito Benzadeiro Esse é o tucupi Que eu coloquei nas garrafas Que eu vendo A 3,50 A garrafa Tucupi com pimenta Sacode aí Para mostrar a cor Da Olha Aí venda 3,50 É isso A única coisa Que eu tiro daqui É a pimenta Pimenta maragueta O tucupi Sai praticamente De graça Só dou um pedaço De sabão A troca disso aqui Mais um pé De mangue Pé de greve É uma outra de vez Não? Não Não está? Aham Esse Pé de De mamão Caiu Caiu E ficou assim Olha Não quis se levantar Não Deitar Está sendo melhor Para ele E ficou Estão bonitos Olha Mais um pé de graviola Por aqui Cacerola Mais essa fila Aqui De graviola Olha 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 A gente pega a graviola Tem outro ali também Faz um pé de mamão Aqui também Fruta Graças a Deus A gente não se preocupa De comprar fruta A única coisa Que a gente compra Que a gente compra Aqui é maçã Até maçã É baratinho Também Qualquer coisa Esse aqui É um pé De adão Que chama Para cá Mas o pessoal Gosta mesmo De comer Até seu pé gosta É uma frutinha Tá vendo Olha Mamãe do céu Olha A frutinha Que dá nele Adão Que chama Para isso Parece Parece uma Peira Por dentro Olha Ai Ai Uma formiga Viu Você vai gravar muito tempo Não consegue passar Ai Não consegue passar Hum